Agora a gente vai mostrar pra você toda a linha da Tecbond. Tem pra uso residencial, tem pra uso profissional também. Então explica pra gente um pouco dessa linha, Adriano. Vou começar falando pela linha residencial. Nós temos silicone para aplicação, temos adesivo de poliuretano, temos colas, colas normais, tradicionais. De 20 gramas, de 5 gramas e de 1 grama. E temos também spray que é pra você usar na sua residência. Por exemplo, você pega esse spray aqui que é silicone líquido. Esse aqui é um spray de grafite. Esse aqui é um desigripante normal, multiuso. Legal. E esse aqui também é legal. Limpa contato elétrico. Olha só que bacana. Você quer limpar o seu contator, seu relé ou sua chave elétrica? Aqui, limpa contato elétrico. Muito interessante, muito fácil. Aqui a gente tem a linha pra uso profissional. É, exatamente. Aqui nós temos trava químicas de baixa, média e alta resistência. Legal, né? Muito bacana. E nós temos também silicone pra aguentar alta temperatura, que é pra usar no uso na oficina mecânica. Muito bacana, gente. Você, claro, que encontra aqui na Dutra Máquinas, toda a linha da Tecbond, né? Que é muito bacana. Você encontra aqui, tá? Então corre, aproveita tudo isso na Dutra Máquinas. Máquinas. Legenda Adriana Zanotto